Oração poderosa para conseguir algo muito difícil Essa oração é eficaz, e para que funcione, é necessário fazer esta prece sete vezes seguidas, e quando terminá-la, reze o Salmo 23. Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão Inscrever-se embaixo do vídeo para receber outras lindas orações. Vamos rezar. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Criador do mundo, tu que dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece, ó Pai amado. Fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo e necessito para a minha vida. Faça agora o seu pedido. E que isto seja feito pelo poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades. Eu sou a sua abundância e a riqueza presentes em minha vida e em todo o universo. Amém. Agora vamos rezar o Salmo 23 com muita fé. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ponges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para toda a eternidade. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei, o botão de like embaixo do vídeo. Fazendo isso, você fala para o YouTube que este vídeo é bom e deve chegar a mais pessoas com a mensagem de Deus. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. A Tua vara e teus. 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 O que é isso?